Eu sempre falava antes dos meus vídeos começarem sobre a Wondershare Filmora 10, que era o melhor editor de vídeo de todos. Só que isso aí não é mais verdade, pessoal, porque olha só o Wondershare Filmora 11. Exatamente, pessoal, o Filmora atualizou e o slogan deles agora é faça mais do que editar. Porque realmente é uma experiência criativa com mais de 400 efeitos especiais de áudio e de vídeo. E também com plugins OpenFX. Tu pode editar, mano, nível Hollywood, assim, Disney. Só que ainda, obviamente, com toda aquela facilidade que é do Filmora Wondershare. Que, como sempre, qualquer editor de vídeo iniciante se apaixona muito na hora. Por exemplo, agora tem sincronização de áudio e de vídeo automático. Quem fica sincronizando o áudio, o cara sabe o quão chato que é isso. Mas isso aí é só o começo, porque o Filmora tem uma penca de funções novas. Até mesmo uma academia pra criadores. Onde tu pode interagir com vários outros criadores e ter uma criatividade inteligente. E se tu se interessou e quer saber mais, mano, baixa aí o Wondershare Filmora 11, eu adoro falar isso. E aproveita essa nova experiência que é uma edição de vídeo muito mais criativa. Link na descrição e no comentário fixado e bora pro vídeo. Nossa, gente, olha só. Acho que faz um bom tempinho que eu não faço um vídeo sobre uma coisa bem extraordinária que tá acontecendo aqui no YouTube. Tá bom, eu acho que extraordinária é um pouquinho forte e demais, mas é bem interessante, vai. Eu já tinha feito um vídeo sobre qual supostamente seria o vídeo mais longo de todo o YouTube aqui. E realmente, mano, era muito longo. Eu tinha feito uma investigação inteira, assim, cara. E tinha procurado um monte de vídeo que é muito longo. Só que tem duas coisas, cara. Hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue postar vídeos com mais de 12 horas. O que, sinceramente, eu acho bem triste, cara. Meio sem graça, tá ligado? Tipo, a gente não consegue fazer absurdos como isso aqui. Entretanto, pessoal, quando eu tava pesquisando tudo pra fazer esse vídeo aqui, eu fui lá no meu vídeo onde eu falei sobre o maior vídeo de todos e eu fui pesquisar pra tentar encontrar ele. Só que simplesmente, mano, eu não encontrei mais. Como eu não tinha o link deles, eu simplesmente fui pesquisando. E, cara, parece que realmente sumiu. Daí eu fiquei pensando agora, mano, será que sequestraram o maior vídeo do YouTube? E não foi só o primeiro maior, mas o segundo, o terceiro, todos que eu tinha falado. Realmente sumiram, cara, não sei. Entretanto, esse vídeo aqui não é sobre isso, mas sim porque começou a viralizar uma coisa que é supostamente, mano, olha só. Dá uma olhadinha, mano, nessa print aqui. Alguém encontrou uma live stream, mano, e olha esses números aqui. Que que é isso, mano? 25 que anos, décadas, milhões de anos. Vamos tentar descobrir tudo sobre isso? Eu acho que é bem legal a gente descobrir quanto tempo que dá isso aí. E tentar descobrir também se é real. Se a gente consegue encontrar esse vídeo, sabe? Só que se tu for fazer uma comparação em relação ao maior vídeo do mundo que eu tinha feito, dá pra ver que é totalmente quebrado, mano. É muito mesmo número a mais. Curiosidade rapidinha, pessoal. Eu tava pesquisando aqui sobre tudo isso e eu encontrei esse vídeo aqui. Parece muito normal, né, de três pessoas simplesmente patinando. Só que eu não cliquei no vídeo por conta disso, mano, por conta do título. Até porque tem uma língua, mano, muito aleatória, não sei. Só que eu cliquei por conta do tempo que aparece na thumbnail. Olha só esse monte de número aqui. Só que daí quando tu clica no vídeo, mano, não, tem só dois minutos. E a coisa mais estranha mesmo é que eu pensei que fosse um bug, sabe? Só do meu computador aqui que só eu tava vendo. Mas, não. Eu entrei nesse canal aí, por algum motivo, tem um, três, quatro inscritos. E eu percebi que tem vários vídeos que acontecem exatamente a mesma coisa. Olha esses outros dois aqui, mano. Também é um monte de número na thumbnail, assim. Só que daí tu clica neles e o tempo é normal. Eu não faço ideia como fazer isso, mano. Parece que esse canal aí descobriu como bugar o YouTube. Só que, tipo assim, esse canal é totalmente aleatório, tá ligado? Foi simplesmente recomendado pra mim. E os vídeos também são muito antigos. Eu acho que eles não fizeram isso de forma proposital também. Mas alguém sabe explicar isso aí, mano, como fazer? Porque na thumbnail aparece um tempo e depois aparece outro. E não é uma diferença de um segundo. É uma diferença de, pô, 40 mil anos. E será que isso aí não é exatamente a mesma coisa que acontece? Com essa live aqui da frente, voltando a ele, então. Quantas horas dá isso aí, mano? Se a gente for ver, o nome do canal que postou lá, aparentemente, se chama Six Striker. Entrando lá, gente, é simplesmente só um canal normal. Tu nem pensa que tem algo diferente? Todo dia ali ele posta um vídeo mais ou menos focado em Minecraft. E sim, ele também faz live. E procurando elas, tu consegue ver que também é bem tranquilo. No máximo, ele faz de uma hora. E quando passa também, mano, não é nada demais, sabe? Como eu falei, é só um criador de conteúdo. Só que eu encontrei uma coisa, mano, que é muito interessante. Vocês conseguem ver que nas prints ali, cara, tem um sinalzinho bem do lado das hashtags? Aquele sinal, mano, ele não tá ali à toa. Ele quer dizer que tu tem que se inscrever aqui no canal e dar like. Tô brincando, mas eu acho que vocês não esperavam isso, né? Aquele sinal ali, gente, ele só aparece quando um vídeo tá como não listado. E quando um vídeo tá como não listado, significa que só quem tem acesso a ele é quem tem um link. Ou, obviamente, o dono do canal, né? Ou seja, essa live aí realmente pode tá bugada e tem esse monte de horas. Só que a gente não tem acesso a ela. Porque não aparece aqui no canal dele, é realmente só quem tem um link. Isso aí significaria que essa live realmente pode existir desse jeito, só que só o dono tem acesso. Mas quer dizer, né, gente, tantas horas assim é realmente impossível. Até porque se a gente for botar nas calculadoras, mano, olha só isso aí. Se a gente transferir esses números aí pra anos, dá simplesmente, mano, tantos anos que buga o Google. Mas depois, botando pra século, o cara são basicamente 200 bilhões de anos. Pra vocês terem uma noção o quanto é 200 bilhões de anos, porque eu não tenho, o universo foi criado a 14 bilhões. Então imagina. Será que esse cara aí que tá streamando, mano, é deus e julgando Minecraft? Pode ser, hein? Entretanto, gente, olha só que legal. Esse maluco aí percebeu que realmente tinha um monte de gente falando sobre isso. E ele fez um vídeo sobre. Basicamente, ele tava falando num vídeo ali que viralizou, tá ligado? Ele tava muito feliz com isso, porque tava todo mundo conhecendo o canal dele. Só que, mano, ele não falou nada sobre a live. Ele não falou se realmente foi um bug ou se ele fez alguma coisa pra ficar daquele jeito. Isso é muito chato. Ele simplesmente falou, ô pessoal, se inscreve no meu canal, tá ligado? Tá bom, eu acho que eu também farei isso. Mas eu acho que o fato dele não ter falado nada, cara, significa que realmente foi só um bug visual. Alguém ali viu, tirou print. Eu acho que essa é a conclusão disso tudo. Mas ainda assim, mano, tem dois mistérios. Que será que realmente o maior vídeo de todos sumiu? E aquele canal estranho lá, mano? O que é aquilo? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos assim, dá like aí, comenta, por favor. Passa no Filmora. Até a próxima aí. Tchau.